Esperança, que saudade eu tava de você, ô carça, apaixonada, apaixonada não, é que não tem nada a ver, não para aí, batiz, vai, de bem, Agora não quer dizer que eu vou voltar que superar noятся e leve a polícia Gabriel Já vamos mudando a minha educação achando que eu quero voltar um monte pra você, liga, bebe a pensar a pessoa, não para a água, de tal margem Aqui se eu ficar o amor, se você quiser só pra avisar Pra ficar bonito Joga a mão no céu Pula, pula E é só hoje É só hoje Sem abraço e nem beijo Esse é o meu cabelo e o meu Respeita a palavra Sem abraço e nem beijo Só tem com o céu Respeita a palavra Sem abraço e nem beijo Sem abraço e nem beijo Sem abraço Sem abraço Tchau, tchau.